E aí Ah Deixa ver meu batom Tá vendo? Sim Tá gostando de vir à praia ali? Sim Então olha lá que linda Uau Que barbo bonito Cabelhas Quer ver a sua mão Olha lá O barbo bateu aqui Segura 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 Ai galinha Ai galinha Ai galinha Também 2001 Tacel橋 Basia Ir Aguanta Vamos lá になar Voltia Tem aqui Tem aqui O que é que eu estou lá? O que é que eu estou lá? Estou filmando a praia lá, cara. Uou! Ih, quer vermelha? Você quer ver a praia? Uou, que bonito! Eu vejo as caixinhas. Olha as caixinhas! Você viu? Olha as caixinhas, gente. É, você está passeando de carro pertinho da praia. É a sua na praia. É a sua? Uou, vai! Vai, 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 vai! Olha o palaca, olha o palaca. Olha o palaca. Olha o paraíso aí. Olha, olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E você sabe tocar outro instrumento? Muito bem. Conhece esse instrumento? É um trompeche. 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 É um trompeche.